E aí, Passa, tu veio pagar pra ficar assim? Ué, não tem nada pra eu fazer, porque a gente me deu a ideia. Aham. Sabe o que a gente veio fazer? Qual vai ser o vídeo de hoje? Obrigada, Rafa. Tá? Então fala pra mim. Ou melhor, fala pra câmera. O que a gente vai fazer hoje? Bom, gente, vai mostrar o aerofólio. O aerofólio. No carro do Diego. É isso aí. É isso aí, rapaziada. Salve, salve a todos vocês. Começando mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Diego Iga, sou piloto de drift. E tô aqui na SBB, onde meu carro fica guardado. E, mano, ó, já deu um spoilerzinho, ó, de novo, mais um, ó. E aí, ficou bonito ou não ficou? Para de andar com essa cadeira. Sai, solta a cadeira. Isso. Hein? A sensação aqui. Ficou bonito ou não ficou? Assim, gostei pra caramba aqui do lado, mas olha aqui, gente. Aerofólio, mas assim. Tu gostou de lado, mas de traseira tu não gostou, por quê? Não, assim, se tivesse um pará-choque aqui, então passei aqui, assim, iria gostar. Mas qual, qual, o que, vai me perguntar o que fez pra não me gostar, né? É. Foi esse escapamento. Tu não gosta do escapamento aí? Não, eu gosto. Mas assim, não combinou a aerofólio com o escapamento. Como não? Todo carro tem escapamento e quando a gente coloca a aerofólio... É, mas o seu carro fica assim. O aerofólio do... Olha ali do carro de um dia de novo. O aerofólio do Diego. Ah, só porque o meu aerofólio tá no buraco da placa, não tá lá embaixo. O meu escapamento tá no buraco da placa, não tá lá embaixo, é isso? É, me deixou feio. Entendi. Finalmente eu finalizei o aerofólio do meu carro. Já montei no carro, tô olhando pra ele. Tipo, ficou uma parada muito da hora. Mas é o seguinte. Esse aerofólio, galera, ele é um protótipo, tá? Que nós desenvolvemos e tiramos a forma em cima dele. Agora, esse aerofólio, como eu disse, é o protótipo. Então ele não é um aerofólio mais leve e tudo mais. Porque a gente trabalhou todas as modificações que eu queria fazer nessa asa. Então é uma asa que ela tem emendas, vamos dizer assim. Vou mostrar pra vocês, vocês vão ver, vão entender. Mas eu decidi instalar porque eu vou usar o 350Z pra gravar o vídeo de 500 mil inscritos no canal pra vocês. E eu queria muito montar essa asa, né? Já faz tempo que eu tô falando da asa, que vocês tão me pedindo. E eu acabei não montando. Na verdade eu não montei porque ela não tava pronta, entendeu? Ó, eu nem tava aí gravando. Todas essas semanas, o Diego tava gravando sem eu. E fala aí que tu pediu pra eu gravar, que tu queria gravar vídeo no canal, tava com saudade. Um dia eu fiquei com saudade, eu falei pro Diego assim. Paz, oi. Então, vamos gravar um vídeo? Porque já faz muito tempo que eu tô sem gravar. Aí ele falou, beleza. Aí chegou o dia. É isso aí. Pra eu aparecer finalmente. É isso aí, galera. O João Vitor veio comigo hoje. Mas é isso. Lembrando que essa asa é um protótipo, tá? Foi instalada, ainda vai sofrer algumas alterações. Principalmente no pé, na base e na asa em si. Que eu vou mostrar pra vocês logo, logo. Mas, mano, sério. Ficou animal. Ficou muito top. Eu gostei demais do resultado. E era exatamente isso que eu queria. Tipo, altura, largura. Lembrando que meu carro tem body kit. Então, meu carro é muito mais largo do que o 350Z original. Então, por isso que demorou tanto pra gente fazer a asa. Porque não tinha asa pra vender no Brasil. Com uma largura tão grande. A asa nos Estados Unidos também tinha. Porém, aí a importação. Aí, custa mil dólar. Ou mil e quinhentos. A que eu queria. Dois, dependendo. Decidi criar a nossa aqui. Entendeu? Então, eu apresento a vocês o novo aerofólio do 1300Z. Tchau, tchau. É isso aí, mano. Asa montada. Carrinho na nova configuração do layout. Como vocês já conhecem. Ainda não tive a oportunidade de fazer drift com esse carro esse ano. Sabia, né? Não fiz nenhum drift com esse carro esse ano. Não, nunca vi. E, mano. Ficou animal a asa, velho. Gostei muito. Se liga. Olha como ela é côncava, tá ligado? Tipo, vai formar uma piscina de água aqui. Se chover, eu deixar o carro na chuva. Porque a asa ficou bem curvada. E era justamente isso que eu queria. Tipo, muito downforce, tá ligado? Muito downforce. E dá pra regular também. Vai ter ajuste de inclinação da asa. Vai ter várias paradas. E quando eu disse pra vocês que ela ainda não tá pronta. Que esse modelo aqui é o protótipo. Por quê? Como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Tá preto. Mais preto. Vocês não conseguem ver o carbono. Mano, eu alarguei, mano. Esse tanto essa asa. Essa asa já era uma asa que nós tínhamos. Eu já tinha essa asa guardada há muito tempo. E eu tava pra instalar, pra instalar, pra instalar. Até tentei instalar esse modelo menor, né? Mais estreita, no 350Z. Bem quando eu tava montando o body kit. Mas não ficou do meu agrado. Porque a asa acabava, tipo, aqui, assim, sabe? Então, tipo, ela era mais fina do que o próprio 350Z. Sem o body kit. Então, eu decidi não instalar. E deixar pra um dia fazer alguma coisa. Gente. Então, tá vendo essas bolinhas aqui? Então, eu acho que é fibra de carbono. É isso aí, fibra de carbono. Porque aqui também tá. É isso aí, maluco. Mas, como o Diego diz, não tá pronto. E, mano, fibra de carbono. Asinha leve. Por mais que a gente tenha emendado, alongado ela aqui, igual eu falei pra vocês. Essa aqui é uma asa protótipo. É uma asa que a gente usou pra fazer teste. Ver largura. Ver o pé. Ver o peso que ela ia ficar e tudo mais. E ficou num layout muito da hora e muito agressivo. Tipo, eu gostei muito. Talvez no futuro eu fabrique outra base, né? Outra lateral aqui. Peraí, maluco. Vai machucar a cabeça? Fabrique outra lateral. Eu acho que eu gosto mais de um pé. Num modelo maior. Eu acho esse pé muito pequeno, né? Esse pé não. Essa aba lateral. E o suporte também. Eu quero mandar um suporte que faça com que a asa vai mais pra trás. Tá vendo? Ela já tá bem na linha do carro. Mas eu quero ela um pouco mais pra trás. Se liga. Um pouquinho mais pra trás eu acho que vai ser melhor. Mas é isso. Outra coisa também. Muitos de vocês sabem. Pra quem não sabe, meu carro tava com problema na linha de combustível. Teve um dia que eu ia gravar um vídeo pra vocês muito massa. Muito da hora que era acendendo a churrasqueira com o meu 350Z. Tipo, a gente ia fazer sair fogo de escape acendendo a churrasqueira. Mas ele veio a dar problema na linha de combustível. Então o carro ficou parado mota e pão. Porque eu não ia usar. Sabe? Sei lá. Acabei deixando parado o carro. Não deixei ele pronto. Não arrumei. Não consertei o defeito. Mas agora já está consertado. O carro já está pronto. E eu vou dar partida nele pra vocês. E eu quero muito hoje, agora, fazer um driftzinho. Então vamos dar partida. Eu já liguei ele ontem. Tá? Pra quem não sabe agora, FuelTech. Você já sabe, né? Com certeza. É a nossa patrocinadora. Os adesivos já estão colados no carro. Tanto na parte interna, quanto na parte externa. FuelTechzinha. Sempre conosco. FuelTechzinha sempre conosco. Desde lá dos Estados Unidos. O Hyperdrive. E agora aqui no nosso Zetão. Pede pro Palito ligar a chave geral externa pro dia. Palito. Já vou ligar. Valeu, posso. Olha lá. Ainda utilizando a FT500, mas logo logo tem novidades. Se liga. Demorou pra ligar em fio. Tá frio aqui, né? Não tem nada a ver porque o carro é gasolina. É o motor de Mustang, é tio? Tem que ter a ver o motor de Mustang. Não, eu quero saber só. Não, lógico que não. Ah tá. É o motor do ZEB Turbo. Porque quando tava ligando, apareceu no motor de Mustang. Aí eu pensei. Será que é o Mustang? Será que é o motor de Mustang? Mas é isso, galera. Vou deixar o Zetão esquentando. Igual eu fiz com o 350D da Escolinha que eu dei um rolê lá fora. Vamos dar um rolê ali fora com esse carro. Vamos fazer um driftzinho de primeirinha ali. Só pra ver se tá tudo em ordem. Já fui revisar toda a parte de fluidos. Já revisamos também o aperto da suspensão. Então tá tudo certo pra gente levar o carro pra pista. Mas antes, nada do que dar uma aceleradinha pra ver se realmente está tudo certo. E depois, escuta só. Depois que eu fizer um driftzinho que tu vai ver, tu vai me ajudar, tá? Que a gente tem que mexer nesse carro ainda. Tem que fazer o que esse carro aí? Eu preciso montar a maçaneta do lado de lá que tá sem a maçaneta. Percebi ali, eu não tenho uma brinão. É. E eu também quero colocar um banco no passageiro porque eu quero levar a galera pra andar nesse carro. Esse carro, desde que eu montei, ninguém nunca andou do lado, sabia? Porque ele nunca teve banco do passageiro. Então agora pela primeira vez eu quero poder montar o banco e levar os amigos, os parceiros, os patrocinadores pra dar um rolê. Mas todo carro tem um banco do lado, mas... Esse é de corrida, por isso que não tem. É, mas um dia esse carrinho vai ter. É isso aí. Quem sabe hoje, né? Tu vai me ajudar. É, mas só que ele vai todo dia. É isso aí, rapaziada. Acompanha a gente assim o carro esquentar. Bora dar uma aceleradinha lá fora. Bora lá. Acompanha a gente assim. Acompanha a gente assim. O carrinho é bom. cara. É bom, né, cara? E aí, Paz, o que tu achou? Ô, legal, mas ficou tratando um poeiro pra cá, hein? Ficou tratando um poeiro pra tu? É porque tu tava muito perto, Paz. Ô, o Zetão é bom, hein? O Zetão é bom, velho. Que saudade de ir lá no meu carro, tá ligado? Completo. Um carro de drift, um carro forte, um carro com kit ângulo, mano. É, meus amigos. Tá aí um grande spoiler pra vocês. Que o Zetão tá pronto. E que logo, logo a gente vai pra pista com o Zetão fazer drift. Então, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu like. Ajuda a gente a crescer dentro do YouTube, tá ligado? Fortalece. Comenta o que vocês acham, o que seria um conteúdo maneiro de vocês verem na pista, fora o Z fazendo drift, tá ligado? Tipo, nova configuração de layout, o aerofólio, né, e tudo mais. Sem ser só o drift. Tipo, quem você gostaria que eu levasse pra andar, quem você gostaria, é... O que você gostaria de ver eu fazendo com o carro, com quem andando, enfim. Deixem opiniões aí nos comentários. E é nóis. Fechou? Agora eu vou trabalhar com o João Vitor, vamos montar a resta das coisas que eu tenho pra fazer. Montar uma cneta, colocar o banco, cinta, essas coisas. Vê se eu consigo, né, se tudo vai dar certo. E é isso. Tamo junto, se inscreve, valeu e fui. Se liga só o João. Repas, todo mundo boleia aí. Dá aceleradinho, olha lá. E aí, eu acho que não é isso. E aí, eu acho que não é isso.